Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, eu gravei esse vídeo para homenagear todos vocês aí, um especial que eu fiz aí no final de ano, para agradecer a presença de vocês, cada um de vocês aí que tem me acompanhado todo esse tempo aí no canal, muitos aí se tornando bastante amigos, fizemos bastante amizade, mesmo assim virtualmente, eu não vou aqui dizer nome de todos porque eu poderia esquecer de alguns, de algumas e aí ficaria triste, eu gostaria, então não vou nem dizer o nome para não ficar alguém para trás e ficar chateado, mas vocês sabem aí de quem estou falando, a gente comenta, até já tem assim a liberdade para brincar um pouquinho, né? E então assim, eu fiquei bastante contente, conheci bastante pessoas bacanas aí, né? E muitos que às vezes assistem, né? Não tem como, às vezes não tem canal, mas deixa lá no live, né? E com certeza assiste, gostam do vídeo também, tá bom? Deus abençoe todos vocês aí e vamos continuar o próximo ano aí, que esperar, sempre esperança, né? Fé em Deus que vai ser melhor que esse, tá bom? E espero que gostem aí do vídeo, da homenagem, especialmente para todos vocês aí que acompanham aí o canal e quem estiver assistindo aí, tá bom? Aí no finalzinho, não deixa de ver até o final, no final coloquei um trechinho aí da minha filha, quando ela estava na quarta série, ela cantou essa mesma música, né? Fizeram lá no teatrinho na escola, com essa mesma música, então encaixei junto no vídeo ali, ficou muito legal, muito bacana aí, espero que gostem, tá bom? Deus abençoe a todos e o feliz 2021, que seja melhor que esse, né? Que estejam todos comigo, com saúde e mais vídeos por aí, ano que vem, se Deus quiser, mais vídeos no canal, não deixem de estar lá, tá bom? Deus abençoe a todos e bom curtir o vídeo aí, Fiquem com Deus! A hora chegou, vamos todos dar as mãos E lembrar que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Uma chance Motivo pra sonhar É fácil fingir Que não há o que fazer E que alguém Um dia vai resolver Somos todos parte De algo bem maior E no fim Queremos só amor Eu e você Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz Assim a gente faz um mundo bem melhor Oh, faça o melhor Oh, faça o melhor Ter carinho e ter amor Quando houver Problemas de solução Basta atitude Basta atitude Não precise ir longe Não precise ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Alguns pensam Alguns pensam que o problema é de ninguém Mas é preciso ver Que ele é seu também Temos que entender Temos que entender Pra mudança acontecer Você Também precisa querer Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Somos aqueles que podem trazer e a vida Somos aqueles que podem trazer Amém. Amém.